Mãozinha pra cima Desce maninha, desce barinho No contra baixo do pica-pau Vai, negão Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce maninha, desce barinho No swing, vem Eu vou mandar o swing, cê vai ver Cê vai ver, cê vai ver No slap do baixo pra você Pra você, pra você Vou mandar o swing, cê vai ver Cê vai ver, cê vai ver Eu tô no slap do baixo pra você Pra você, pra você Você com o dedo vica-pau Que é pra descer e passar mal Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce manhinha, desce parinho Que suim gostoso é esse, negão Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce manhinha, desce parinho No contrabaixo do pica-pau Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce manhinha, desce parinho No contrabaixo da primaria Devagarinho, devagarinho Na rede, fada Eu desce manhinha, desce parinha, no contrabaixo, vem Verão, meu brother, bota a panepa, né bronzeador Tá curtindo o verão de Salvador, me pina sua pipa na moral Uma gata mil graus, mil graus, meu brother Eu bota a panepa, né bronzeador, pra curtir o verão de Salvador Me pina sua pipa na moral, uma gata mil graus Se a pipa não subir, eu bota a rapada que a pipa sobe A pipa, a pipa, eu bota a rapada que a pipa sobe A pipa, a pipa, a pipa, bota a rapada que a pipa sobe A pipa, a pipa, bota a rapada que a pipa sobe A pipa, a pipa, vem Verão, meu brother, bota a panepa, né bronzeador, pra curtir o verão de Salvador Me pina sua pipa na moral, uma gata mil graus, mil graus Vou botar a panepa, né bronzeador, pra curtir o verão de Salvador Me pina sua pipa, negão, uma gata mil graus Se a pipa não subir, eu bota a rapada que a pipa sobe A pipa, a pipa, a pipa, a pipa, vai Eu bota a rapada que a pipa sobe A pipa, a pipa, a pipa, volta a rapada que a pipa sobe Vamos brincar Da zuadinha do amor Da zuadinha do amor Da zuadinha do amor Vem Vamos brincar Da zuadinha do amor Da zuadinha do amor Da zuadinha do amor Vem Da zuadinha em cima Mas o gostoso é embaixo Vai que vai Da zuadinha do amor Da zuadinha do amor Vem Vamos brincar Da zuadinha do amor Da zuadinha do amor Da zuadinha do amor A zuadinha em cima Mas o gostoso é embaixo Quebra, que quebra. start, 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 start. Alô, Augusto Machinelli, central do pagode Tamo juntos, hein? Venha! Eu tava em casa me arrumando Pra ir pra balada Quando fica o sarameia A peca do avancurada Eu tava em casa me arrumando Pra ir pra balada Quando fica o sarameia Sai do chão, vai! Não vou comer as velhas Só vou comer as novas Não vou comer as velhas Só vou comer as novas Eu pego qualquer uma Sou a selecionada Não vou comer as velhas Só vou comer as novas No swing, vem na rede Eu tava em casa me arrumando Pra ir pra balada Quando fica o sarameia A peca do avancurada Eu tava em casa me arrumando Pra ir pra balada Quando fica o sarameia Sai do chão, vem na rede Eu vou comer as novas Eu vou comer as velhas Só vou comer as novas Eu vou comer as velhas Só vou comer as novas Eu pego qualquer uma Sou a selecionada Não vou comer as novas Não vou comer as novas Só vou comer as novas Não vou comer as novas Não vou comer as novas Vem que vem! Preste atenção Vem nesse passinho Quando eu voltar Desce bem devagarinho Preste atenção O que eu vou lhe dizer Quando eu voltar Você vai sentar e tremer Vem! Senta a diamante 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 Pra quem ficar nervosa, eu sou experiente Meu pai já me ensinou e também ficou potente Pra quem ficar nervosa, eu sou experiente Meu pai já me ensinou e também ficou potente Alô, Dudu! Vamos juntos, parceiro! Uma senta no colo do pai, outra senta no colo do filho Uma senta no colo do pai, outra senta no colo do filho Uma senta no colo do pai, outra senta no colo do filho Estourado E uma senta no colo do pai Outra senta no colo do filho Uma senta no colo do pai Outra senta no colo do filho Uma senta no colo do pai Outra senta no colo do pai Outra senta Coligado Produções Vinha Ela tá me olhando Se lambuzando Eu tô querendo Eu tô mais tempo Ela tá me olhando Se lambuzando Eu tô querendo Você quer que eu te chupo? Você quer que eu te chupo? 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 Vem no suíço, quer dinheiro? Pede a ele, quer amor? Pede pra mim, quer dinheiro? Pede a ele, quer carinho? Pede pra mim, quer dinheiro? Pede a calma, quer carinho? Pede pra mim, quer dinheiro? Pede a ele, vem, vem, vem Ela tá me olhando, se lambuzando, eu tô querendo, eu tô cantando Ela tá me olhando, se lambuzando, eu tô querendo, eu tô cantando Você quer que é te chupe, você quer que é te chupe, quer que é te chupe como? 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 Vem no suíço, quer dinheiro? Alô, jê, alô, cai aquele abraço, negão Vem no suingão de pica-pau Relaxa, encaixa, desfaça, relaxa Encaixa, 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 encaixa Encaixa, 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 mamãe Encaixa, relaxa, encaixa, encaixa, encaixa Encaixa, encaixa Vou parar no calcanhar, hipna pra subir Só olhando pra mim Olhando pra mim assim Assim, 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 olhando pra mim Assim, 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 assim